Juventude Fluminense, o time gaúcho saiu na frente com pênalti em Michel, Dauri marcou. No final do primeiro tempo, André Luiz completou a tabela de cabeça dentro da área e empatou. De virada e com um gol como esse é mais bonito. Rony marcou o quarto gol dele no Brasileirão e garantiu a vitória tricolor.